Olá, pessoal! Hoje eu vou mostrar como tocar algumas músicas infantis com apenas um ritmo, bem facinho. Antes de começar, deixa o seu like e se inscreve no canal. Ajuda aí a bater essa meta de 300 likes, ok? O ritmo é bem simples. Desce o polegar e depois desce o indicador. Agora, dois movimentos para baixo, o tempo todo. Desce, desce. Você pode contar. Um, dois, um, dois. Bem facinho. Vamos às músicas? Marcha, soldado, cabeça de papel. Quem não marcha direito vai preso no quartel. Cai, cai, balão, cai, cai, balão aqui na minha mão. Não vou lá, não vou lá, não vou lá. Tenho medo de apanhar. Virulito que bate, bate. Virulito que já bateu. Quem gosta de mim é ela. Quem gosta dela sou eu. Atirei o pau no gato, mas o gato não morreu. Não morreu, deu, deu. Dona Xica, a cara de virou, sai, sai. Do berro, do berro que o gato deu. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volte meia, vamos dar. O anel que tu me deste era vidro e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. O anel que tu me deste era vidro e se acabou.